Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. Quatro times em cada uma das duas categorias chegaram para a definição das colocações da segunda etapa da Copa de Futebol de Ponta Grossa. O Sub-11 foi o primeiro a conhecer seu campeão. Depois de dois jogos, América e Piraí do Sul decidiram o terceiro lugar, com vantagem para o Vermelhinho da Nova Rússia, que venceu por 2x0. Na decisão do título, a Escolinha do Coxa derrotou o positivo do Telemaco Borba na cobrança de pênaltis. Depois do empate em 0x0, o Coxa chegou ao título da etapa com vitória de 4x3. Em seguida, aconteceram os jogos finais da categoria Sub-13. Na decisão do terceiro e quarto lugar, a equipe de Piraí do Sul passou pelo Operário por 3x0. Na sequência, a América e a Escola do Atlético Guarani entraram em campo para a decisão do título. Poucas oportunidades e o campeão foi definido através de uma bola parada. Depois da cobrança de falta, Zé Maria pegou de primeira, fazendo o gol do título do América. Remédio, boa vitória da equipe do América nessa final do Sub-13, né? É, na verdade a gente vem aí há uns 4 anos, 4, 5 anos tentando aí. Só que o problema é de Escolinha, que você tem que colocar os moleques que são da Escolinha, entendeu? Então a gente tá aí fazendo um trabalho, né? E com certeza agora daqui pra frente vai fazer coisas boas, porque esses garotos aí que eram bem novos, né? Agora eles já estão com um poder mais forte pra competir. E a gente tá participando nos torneios fora também, hein? Vamos passar o Matheus, jogar a Copa da CEP, né? Até o ano passado a gente foi e ganhou o Sub-14 e o Sub-16. Uma Copa com várias equipes de base, o Boa, Joinville e Figueirense. E esse ano a gente vai levar o Sub-12. Mas tá feliz pelo apoio aí da Prefeitura, da própria imprensa aí, que tá divulgando bem essa Copinha, hein? Pra vocês um título que coloca o América na disputa aí do geral, né? Da categoria Sub-13, né? É, na verdade, Benior, a gente já foi campeão ano passado, Sub-15, Sub-17. Foi um campeão nesse torneio em São Mateus, lá, muito importante pra gente. E agora vamos trabalhar em cima da garotada aí. A expectativa é de ir na próxima etapa fazer bonito como fez hoje. É, quem ganha isso aí, né, é os pais, os atletas. Porque esse ano a gente conseguiu colocar sete atletas lá pro Sub-15, lá do operário, né? Tem vários atletas que saíram do Clube América, porque o Clube América é um clube amador. Que não tem sequência no trabalho. Então a gente fica feliz por eles estarem procurando novos caminhos, né? E se Deus ajudar, que eles sigam bem a vida deles. É a contribuição que o América dá. Preparar a rapaziada para aqueles times que têm as categorias maiores. Isso, e esse aí é o nosso trabalho, entendeu? A gente faz isso aí com a intenção deles prosseguirem na frente. Everson, a final contra o América, jogo definido numa bola parada. O único lance, praticamente, de gol na partida, né? Com certeza, né? Nessa idade, e o tempo é curto, então a bola ali vale tudo, né? O menino bateu muito bem na bola parada. Até pode ter em dúvida ali, de repente, o rapaz entrou em impedimento, né? Mas acho que não. Então fez o gol e eles mereceram. Foram bem na partida e mereceram a vitória. Nessa categoria aí, levar um gol com um tempo tão curto para tentar se recuperar, pesa o emocional de uma rapaziada tão nova, né? Pesa, sim, né? Porque o gol faz toda... Quando você sai na frente, aumenta a autoestima e eles vão bem, né? Então tomou o gol ali, levou uns cinco minutinhos até, daí ainda pressionamos ali, mas o menino goleiro deles ali foi muito bem ali e acabou merecendo a vitória do time do América. Mesmo com o vice-campeonato, o Atlético Guarani continua no páreo pelo título geral, uma vez que conquistou a etapa passada, né? Com certeza, né? Com certeza a gente segue, né? Fez uma bela campanha, que nem eu falo, tem que exaltar isso porque não é o segundo lugar, não é o último, né? Então a gente continua na liderança do campeonato, na liderança geral, né? E vai buscar esse título, sim, e o título das outras etapas também. William, definidos os campeões da segunda etapa da Copa Ponta Grossa de futebol, campeão do Sub-11, Sub-13, qual que é a avaliação que você faz da competição até esse momento? É isso aí, Benho. Primeiramente, queria agradecer a tua participação aqui, engrandecendo, valorizando o nosso evento da Fundesp, né? Nosso circuito municipal. E você já vê no final da segunda etapa que as equipes já estão jogando bem melhor, o nível aumentou, os campeões da segunda etapa foram diferentes da primeira etapa, isso mostra o equilíbrio da competição. E, né, graças a Deus o tempo ajudou aí pra gente terminar essa segunda etapa. E a tendência é só crescer. Com as equipes de fora, com as equipes aqui da cidade, só tem a crescer mais a competição. Nas conversas que você tem com os pais, com os técnicos, com os dirigentes até, das equipes, qual que está sendo a grande marca registrada dessa competição esse ano aí? O que está marcando legal a competição? Ah, é o alto nível da competição por vir as equipes de fora, Piraí, Castro, Telemaco, né? E é a única competição que essas crianças têm pra participar aqui na idade deles. Então a Fundesp entra com essa competição aí pra fomentar o nosso futebol de campo na nossa cidade. E vocês têm encontrado um parceiro muito grande, que é o Clube Verde, cedendo o seu campo aqui. Você que sempre corre atrás do espaço, hoje você encontrou um parceiro, o Clube Princesa dos Campos. Com certeza, Benhor. Essa chuva aí que está caindo nos últimos finais de semana aí, está estragando muito os campos, é difícil você emprestar. Então, Clube Verde, que queria agradecer também essa parceria que o Clube Verde tem com a Fundesp, que isso aí valoriza muito. O campo aqui é muito bom, vestiário, né? Você entra aqui com as equipes, o professor sai com ônibus de manhã lá com 20, 30 atletas. Você entra pra dentro do clube, você sabe que aqui está seguro, não tem gente de fora vindo fazer nada. Então aqui é muito seguro, é muito bom, isso aí só valoriza a nossa competição. Dentro do calendário, qual a projeção que você tem aí de competições da Copa Cidade de Ponta Grossa de futebol para os próximos dias ou julho, agosto? Então, Benhor, o Sub-13 e o Sub-11 são quatro etapas no ano. Então agora no primeiro semestre a gente fechou as duas etapas. E agosto e outubro fechamos a terceira e a quarta etapa, do Sub-11 e Sub-13. E o Sub-15, como deu oito equipes, então eles vão jogar todos contra todos dentro do grupo. Então vai o ano inteiro ainda jogar o Sub-15. Semana que vem, quinta-feira, vai ter rodado o Sub-15 no Olinda e aqui no Clube Verde, sábado de manhã.